Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos muito bem-vindos ao canal! Então, pessoal, hoje eu vou fazer mais um vídeo, mais um tour, na verdade, né? Eu vou fazer um tourzinho para vocês, mostrando como eu prometi o meu quarto. Mas antes, eu estou aqui no meu terracinho agora, cor de rosa. Vocês viram aqui que o meu terracinho está um rosa, ó, um rosão. Um rosa quase choque, mas não, um pouco mais claro. Eu falei nos vídeos anteriores aí que nós iríamos pintar, meu marido que pintou, né? De uma cor mais forte, né? E aí eu escolhi esse rosa para contrastar com a cor da casa, que é rosa clarinho. A minha casa agora é um rosa bem pálido, né? E aí eu escolhi pintar esse terracinho aqui, que muitos chamam de terraço, muitos chamam de alpendre. Não importa. E ele ficou muito bonito, e deu um contraste muito bonito com as plantas verdes, né? Olha lá, o banco azul. O banco azul ficou muito bonito. E a parede, pintamos até o teto, eu vou mostrar para vocês. Aqui a minha florestinha, como eu costumo chamar, está muito linda. Todas as plantas estão lindas, estão bem. Então, ficou um cantinho aqui verde, né? Meu cantinho verde aqui. E antes disso, antes de começar o tour, né? Eu vou começar por esse terraço, porque agora é a minha casa mais colorida, né? Começando aqui por esse terraço. E no vídeo que eu mostrei a minha sala e o meu corredor, Eu tive uma série de comentários, gente. Comentários muito lindos. As pessoas gostaram muito da decoração, do Faça Você Mesmo, que nós fizemos aqui, que eu fiz. Eu mostrei com muito carinho para vocês, né? Foi um vídeo muito inspirador. E aí, eu quero agradecer vocês. Está um ventinho aqui. É gostoso, eu estou sentada aqui no chão. É, nós estamos no outono, é um mês, é um mês, não, uma época, é uma estação que eu amo demais. Eu gosto muito, me adapto muito bem, que não está nem aquele frio exagerado e nem o calorzão, né? Está sol agora, né? Está um sol gostoso, mas na sombra sempre é um pouquinho mais de frio, dentro de casa também, mas não é um frio insuportável. Então, assim, é uma estação, um clima que eu gosto demais. Eu acho que as plantas também gostam. Todas as estações têm seus encantos, né? Eu sempre falo isso. Nós precisamos de todas as estações e todas elas têm seu encanto, né? Mas agora nós estamos no outono. Bom, mas voltando a falar do vídeo do tour, quem não assistiu, eu vou deixar linkado aqui embaixo, tá? O vídeo. Eu recebi um feedback de vocês maravilhoso. Que vocês falaram sobre... Nossa, foram tantos comentários assim. Pessoas falando que vai fazer igual, pessoas falando que vai se inspirar. Ah, deixa eu mostrar a gaiolinha aqui, ó. Não é fofa? Eu amo essa gaiolinha. Muita gente falando que está se inspirando no meu vídeo. Pediram para que eu fizesse como que eu faço aqueles pratinhos de parede. Como que eu revesti. Então, gente, eu quero agradecer. Esse é um vídeo também de agradecimento, né? De gratidão mesmo pelos comentários, pelo carinho de vocês. O carinho de vocês, gente, olha... É uma coisa assim que não tem palavras para falar. Eu fico lendo, eu respondo, eu estou respondendo a todos vocês, tá? Tem ainda uns comentários para responder, porque todo dia tem. E eu estou respondendo a todos vocês. As pessoas, vocês me fazem perguntas. Eu estou anotando o que vocês estão me pedindo, né? Para mostrar isso ou aquilo. Então, assim, está sendo muito bom. Muito prazeroso. E muito emocionante. Então, eu quero muito agradecer a vocês. Então, bora para o vídeo. Vou mostrar um pouquinho aqui do terracinho. E depois nós vamos para o quarto. Um maravilhoso dia. Que durante o dia é sol. Agora no outono. E a noite, riozinho, né? O sol para aquecer, o sol de outono. É muito bom, né, gente? Então, vamos lá. E aqui está o meu terracinho. Eu chamo de terraço. Muitas pessoas chamam de alpendre. Muitas pessoas... É um terracinho que tem aqui, ó. Na entrada da minha porta da cozinha. Tá vendo? É um terracinho bem gostosinho. Onde eu tenho a minha florestinha. E ele estava pintado desse rosa bem clarinho. Que é como a minha casa, né? Agora é rosa bem pálido. Mas eu quis pôr um pouco de cor aqui na minha florestinha. Então, eu coloquei esse rosa aqui. É um rosa muito bonito. Deu um destaque aqui. As plantas verdes, né? Olha. Que coisa linda. Olha. O destaque que dá com as plantas, né? Estão lindas. E... O... A cor da parede rosa. Esse rosa aqui é um rosa açaí. Eu acho que é da coral. Acho que é da... Eu tô falando porque muita gente pode gostar da cor e querer pintar. E as pessoas me perguntam muito. Quando eu mostro cores na casa e tudo. Ou alguma coisa que eu pinto. Muita gente pergunta, né? Que cor é essa e tal. Então, eu já gosto de falar. Olha como tá lindo. Essa minha begônia. A handrops. Linda. Minhas plantas aqui, gente. Na minha florestinha. Estão todas muito bonitas, viu? Muito verdinhas. Olha. Eu enrolei ali em cima. A jiboia. Que tava enroladinha aqui nesse vaso, ó. Que eu tenho outras espécies juntas de folhagem. E aí eu enrolei ela ali na casinha de passarinho. Vocês lembram dessa aqui, ó? Que ela era grudada aqui na parede. Quem me acompanha. Ela ia até lá em cima, né? O teto também é rosa, viu gente? Ó. Falei pro meu marido. Pinta tudo. Inclusive o teto. Eu adorei, gente. Deu um destaque aqui. Então, essa aqui. Essa limão aqui, ó. Maravilhosa. Aí eu tirei ela de lá. Ela tava grudada na parede, né? Vocês lembram? Mas nós tivemos que tirar. Eu tirei, né? Fui puxando devagarinho. Porque como ele... Meu esposo pintou. Tinha que tirar, né? Aí eu tive que tirar. E eu tô prendendo ela aqui. E ela continua ali, ó. Ela vai dar a volta aqui. Então, vamos adentrar. Não vou nem desligar a câmera. Vamos indo aqui. Espero que vocês gostem. Entrando aqui na cozinha. O meu corredor laranja. Ah, gente. Eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Teve comentários de pessoas me perguntando sobre as folhas secas. As folhas desidratadas, ó. Que eu coloco pra casa ficar cheirosinha, né? Então, vende nessas lojas de... Ah, eu comprei numa loja de artesanato, tá? Mas em lugares assim. Esses saquinhos. Olha que coisa mais fofa. Olha, tem até uma estrela que é de gesso. Tem conchinhas. Tem essas sementes aqui. Olha, pedacinhos de madeira. Então, é legal colocar num vidro colorido, né? Eu tirei um pouquinho de folhas. O pacote é grande. E coloquei em dois lugares aqui em casa, como eu mostrei no vídeo. Onde eu mostrei minha sala. E quando você abre esse saquinho, ele é muito perfumado. Então, as pessoas que perguntaram, vocês podem encontrar isso em lojas de decoração, né? Decoração que tem... Sabe esses perfumes que tem aqueles palitinhos, aqueles vidros? Então, a loja que eu fui, tinha bastante disso e tinha esses saquinhos. E aí, eu coloco em potes, potes de vidro, que eu tenho dois aqui. Um na sala e um ali na estante da cozinha, né? Então, gente, pra quem não viu, esse aqui é o meu corredor cenoura. A cor chama cenoura mesmo, né? Quando você vai, entra aqui, onde tem um armarinho que eu revesti com tecido. Tem os dois quartos, um ali, que outro dia eu vou fazer um tour. Aqui é um banheiro social. E aqui, meus pratos. Ah, gente, eu vou ensinar a fazer os pratos, tá? Talvez no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu faço esse revestimento nos pratos. Duas pessoas me pediram também. E aqui, então, é o meu quarto. Vamos lá? Eu quero mostrar o meu quarto. Talvez o vídeo fique um pouquinho grande. Olha o solzinho gostoso que tá batendo ali em cima da cama. Deixa eu acender a luz pra ficar melhor. Porque tem coisas aqui... Vamos falar o nome ilustração. Bom, ali é a janela. Eu quero fazer uma nova cortina pra esse quarto. Porque a casa, a casa, ela vive em movimento, né, gente? A casa tem memórias afetivas. Eu tenho muitas. A casa, ela está sempre em movimento, né? A minha janela, essa janela dá... Deixa eu mostrar aqui. Aqui tem uma telinha. Mas, ó, ela dá pra aquele meu terracinho. Dá pra ver até os pneus lá, ó. Aqui, ó. Onde eu mexo com as plantas. E aí, essa é uma cortina de voal. É uma coisa que eu gosto muito. Voal, porque eu acho que dá uma leveza, uma delicadeza, né, no ambiente. Porque eu gosto de misturar um pouquinho de rusticidade com coisas leves, né? Vou começar por esse cantinho. Esse cantinho aqui, eu tenho um cabideiro. Esse cabideiro aqui, eu penduro lenços. Coloquei um aqui que eu amo de borboletas. Isso aqui é um cachecol, tipo de uma manta, que eu vou falar sobre ela. É uma memória afetiva. Chapéu do meu esposo, chapéu de praia meu. Aí, eu tenho bolsas. Né? Boné. Ali é uma mala que o meu marido deixou. Então, cintos. Tem várias coisas aqui. Eu gosto muito desse tipo de cabideiro. Que a gente chega da rua e deposita a bolsa ali. Né? Depois, nós vamos pra essa parede verde aqui. Mas, antes, já que eu falei da cortina. Eu quero mostrar pra vocês. Olha. Essa sapateira aqui. É inusitada, né? Essa sapateira que meu marido fez. Eu nem estava aqui. Estava em São Paulo, na casa da minha filha. Nós tínhamos visto num vídeo. Um vídeo de decoração. Sobre decoração. Faça você mesmo. E... Parecida com essa. E aí, com cabides, gente. Vocês perceberam? Que o que segura a estante de cima com a estante de baixo. São cabides de madeira. Pregadinhos. E aí, ele fez. E ele pintou colorido. Do jeito que ele quis. E eu achei muito legal. Né? A atitude dele. Esses pezinhos aqui. Era do... Da cabeceira daquela cama que eu fiz de jardim vertical. Que está ali na varanda. Ele cerrou. Porque ele tinha cerrado pra gente fazer o jardim vertical. E sobrou, né? Ele cerrou os quatro pedacinhos de... Ele é torneado. Pintou de azul. Pregou. Essas duas estantes aqui eram madeiras que nós tínhamos guardado. Que ficava... Era um painel que eu tinha na sala de madeira. Ficava atrás da televisão. Só que eu não gostava dele. Porque ele era aquela madeira de tabaco. Eu achava muito escuro. Não tava me agradando. E eu pedi pra ele tirar. Aí, ele tirou. Nós pintamos a parede de azul. E sobrou essas madeiras. Eu falei, guarda elas. Porque elas vão servir de prateleira. Alguma coisa. Eu vou inventar com elas. E ele inventou isso aí. Então, aqui estão os sapatos dele. Todos os sapatos dele estão aqui. E aí, lógico que eu tinha que fazer as minhas decoraçõezinhas, né? Eu coloquei aqui plantinhas. Porque pode, sim, colocar plantas dentro do quarto. Aqui é um vidrinho com uma jiboia na água. E ela tá indo muito bem. Já faz tempo que eu coloquei. Ela se desenvolveu super bem. Só tomar o cuidado, de vez em quando, de trocar água. Esse vidrinho de palmito aqui, eu vivo trocando, né? As plantinhas. Mas agora, eu pus plantinhas que podem ficar mais tempo, que são espadinhas. E coloquei uma ripsalis. Ela está com um pouquinho de raiz. Coloquei junto aqui. E eu achei que deu um efeito muito lindo. Olha. Ali tem uma luminária. E eu quero falar dessa parede aqui, cheia de ilustração. Né? Podemos dizer a palavra ilustração. Então, tá. Essa parede aqui, vocês estão vendo que ela é uma parede verde. Um verde bem clarinho. Esse verde aqui é o mesmo verde que a gente aproveita as tintas, viu, gente? Eu já comprei de propósito pra pintar uma parede da cozinha. Que lá, parece que ficou uma tonalidade um pouquinho mais escura. Porque ele passou três mãos. Aqui ficou uma tonalidade um pouquinho mais suave. E... Então, nós vamos falar aqui das ilustrações. Esses dois quadrinhos aqui, eu amo, gente. Eu tenho eles há muito tempo. Eles vieram lá do meu apartamento. Em São Bernardo. E... Eles ficavam em cima da minha cama. Mas aqui não dá, porque meu guarda-roupa é embutido com a cama embutido, né? Então, eu coloquei ele ali. Do lado da televisão. Ali nós colocamos dois chapéus. São chapéus que, às vezes, meu marido, meu esposo, ele usa. Aqui do lado, eu tenho um quadrinho que eu gosto muito. De quando eu fiz 25 anos de casado. É uma oração. Rodas de prata. Que foi meu sogro e minha sogra que nos presentearam. Presentearam no nosso aniversário de 25 anos de casado. Que já faz bastante tempo, né? E aí a gente pôs aqui, porque é um quadrinho que eu gosto muito. É uma memória afetiva, né? Então, a gente vai falar de decoração. Do Faça Você Mesmo. Memórias afetivas. Né? Aqui do lado, eu tenho um espelho. Esse espelho aqui, eu tenho ele também há muitos anos. Todas as casas que eu morei, ele vinha junto. E vou aproveitar que eu tô falando do espelho e mostrar esse armarinho aqui. Que ficava do lado da minha cama. Ele ficava do lado da minha cama quando eu morava lá no apartamento. Só que como aqui o guarda-roupa é diferente, nós pusemos ele nessa parede. Quando eu mudei pra cá, cinco anos atrás. E ele serve aqui, né? Ou eu tenho gavetas. Ele é um móvel de madeira de demolição. Então, tinha dois. Tem dois. O outro tá num outro quarto. Não tá aqui porque não dava. E aqui, então, eu coloquei aqui, ó. Eu gosto de ter um jarro aqui. Esse jarro tava lá no fundo, nós trouxemos ele pra cá. É um jarro que ele é lindo de viver. Ele serve como decoração. E a gente coloca água, né? Pra, às vezes, a noite dá sede. Ali sempre fica um copo que eu tirei pra lavar. Aí, gente, eu tinha esse vidro grandão aqui. É aqueles vidros bem grandões, ó. Tá vendo? De compotas. Tem uns que vêm de aqueles palmitão, né? Eu fiz esse trabalho no macramê toda a volta, né? Toda a volta dele, ó. Fiz um entrelaçamento aqui, pra ele não ficar solto. E coloquei planta. Aqui tem areia e água. Até aqui é água. E eu fiz esse arranjinho aqui com espadas. Ele tá ao contrário, as espadas. Mas tá bom. Com espadas, né? Com sansevérias. E pus ele aqui. Eu achei que ficou uma composição bem bonita, né? Ficou bem bonitinho. E agora, vamos falar de uma coisa que eu gosto muito, muito, muito. Deixa eu sentar aqui na cama pra gente conversar. Pra quem gosta de vídeo grande, mas eu preciso falar, né? Eu quero inspirar vocês, dar ideias, tá? De coisas. Gente, eu adoro artesanato. E eu faço, invento umas coisas aqui. Vocês estão vendo que isso aqui é uma escrivaninha. E há uns tempos atrás aí, meu marido pintou ela de amarelo. Essa tinta amarela aí é aquelas tintas bem resistentes que servem pra pintar piso. Eu gosto de comprar esse tipo de tinta. Geralmente, nos meus móveis, quando eu pinto, eu não uso tinta óleo, aquelas tintas pra madeira. Eu uso tinta ou de piso ou de parede. E dá muito certo. E aí, o que que eu fiz? Cada gavetinha são quatro gavetas, como vocês podem ver. Esse móvel, ele era tabaco. As gavetas são de tabaco, cor tabaco, cor escura. E a parte do tampo é de madeira imitando cerejeira. É cerejeira, né? E quer ver a cor do móvel? Ó, tá vendo? Tabaco, ó. Eu não fiz a dobradinha aqui, ó. Porque senão a gaveta não fecha. E aí, eu fiz o revestimento. Fiz nas laterais. E na parte da frente. E fiz com esse tecido. Tem que focar. Um tecido muito bom pra fazer esse tipo de revestimento. Eu já tinha esse tecido aqui em casa. E eu aproveitei e revesti. Gente, o móvel, que era um móvel de escritório, deu outra cara, né? Deu outra cara. Ele virou uma penteadeira. Um móvel de quarto. Que ali tem um computador, como vocês podem ver. Que meu marido, quando quer ver alguma coisa, ele usa. E aqui eu tenho minhas coisinhas, né? Aqui eu tenho maquiagem. Essa caixinha foi nós que pintamos também. Eu pintei e meu marido pintou de novo. Ela era cinza aqui. E ele pintou de verde, combinando aqui com a cadeira. As cadeiras, vocês viram que eu tenho duas cadeiras lá na sala? Que eu mostrei pra vocês que uma é roxa. E a outra é azul. E a gente já tinha, né? Mas tem pintado essa aqui de verde. Então, nós pintamos essa daqui de verde. Aqui ficou verde e amarelo. Parece Brasil, né? E aí... Essa aqui é uma tinta muito boa também. E aí, nós... Desculpa o barulho. Colocamos aqui. Porque quando ele usa aqui o computador, né? Precisa da cadeira. Então, aqui eu tenho coisas de maquiagem. Caixinha de batom. Esse vidrinho aqui. Que é um vidrinho também de palmito. Que eu coloquei essas sansevérias aqui na água. Ficou muito bom. Eu gosto de plantas. Lembra desse vazinho aqui? Que eu falei que às vezes eu colocava ele no meu quarto. Às vezes no banheiro. Então, agora ele tá ficando aqui. E ali é uma caixinha bem fofa de madeira. Tipo caixotinho. Já comprei ela assim. Eu coloco minhas coisas. O que eu queria falar pra vocês? Muita gente me perguntou. Muita gente comentou. Parede de quarto, gente. Aqui tem só uma parede verde. As outras continuam branca. Porque parede de quarto, gente. Eu, pelo menos, aconselho não pintar de cores fortes. Tipo cor de terrosos, vermelho, verde escuro, azulão. Então, eu penso assim que o quarto é um lugar de descanso, né? O quarto é um lugar onde a gente tem que acalmar. Acalmar a mente, né? É um lugar de oração. Não, apesar que eu não oro só no quarto. Mas meditação, alguma coisa assim que você quer ficar mais quietinha. A hora que você vai dormir. Tanto é que essa televisão aqui é muito pouco utilizada. Muito pouco mesmo. Porque a gente evita de ligar a televisão antes de dormir, né? A gente assiste lá na sala. Dá um tempinho e depois se recolhe. Então, assim, a minha indicação, que eu poderia falar. Mas, lógico, cada pessoa faz conforme o seu gosto, né? É colocar cores mais suaves. Um lilás, que é uma cor espiritual. Esse é um verde bem clarinho. Um bege, um... Cores mais serenas, tá? Essa é a minha dica. Porque o quarto é um lugar de descanso, né? Então, é isso. Eu ia falar pra vocês desse chale aqui. Que é uma memória afetiva, né? Esse chale aqui, ele é uma coisa que me emociona, tá, gente? Porque, se eu conseguir falar, ele é enorme, né? Eu uso ele assim, ó. Dependendo da coxa que está na cama, tá? Eu vou falar dessa coxa, eu deixei por último. Porque essa coxa é muito, 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 muito especial. Esse chale aqui, a minha mãe usava. Olha que coisa mais linda esse trabalho. Ele é todo feito com correntinhas de crochê. Olha, bem colorido. Estão vendo a trama? Olha, e aqui também tem as correntinhas. É uma senhora que faz, perto da casa da minha irmã, em Santo André. E a minha irmã deu de presente pra minha mãe. Minha mãe já estava doente, né? Bem doente. E minha mãe ficava com esse chale aqui, exatamente esse. Nas costas, sentada no sofá, vendo televisão. Ela já estava mal. E ela usou muito esse chale, essa manta aqui. Quando ela... Eu achava... Eu sempre fui apaixonada por essa manta. E aí, quando minha mãe faleceu, a minha irmã me deu. E aí, ela mandou fazer, a mesma pessoa que fez, mais duas. Uma pra ela, igualzinha. E uma pra minha outra irmã. Nós fomos em três irmãs. Então, nós três temos a manta, que é uma memória afetiva, que era da minha mãe. Só que eu fiquei com a original, que a minha mãe usava mesmo. Que é essa aqui. Então, gente, vocês não têm noção... Da emoção, do amor, do carinho, das memórias que eu tenho com essa manta. Ela tá aqui, mas eu tenho outras memórias, outras colchas que eu uso, que eu uso ela. Então, agora, nós vamos falar aqui da minha cama. Vamos falar aqui, ó. O lado de cá, já vamos ser o lado de lá, é um guarda-roupa. Ele é de cerejeira, muito bom, de madeira mesmo. Ele faz curva aqui, ó. Ele tem um canto. Ó. E a minha cama fica no meio. É um guarda-roupa muito bom. Ele é bem fundo, ó. Ele é bem largo. Quando eu comprei a chácara aqui, quando eu vim pra cá... Quando eu vim pra cá, ele já tinha aqui, já existia esse guarda-roupa. Nós só colocamos a nossa cama. A minha cama, ela tem essa cabeceira com esse estofado. Já era assim minha cama e veio pra cá. Aqui tem uma prateleirinha. Essa prateleirinha aqui, eu tenho caixinhas de madeira. São três caixinhas de madeira, onde eu guardo colarzinhos, brincos. Ali meu marido guarda relógios. Ali tem um pouquinho de livros. No meio ali, eu tenho um Espírito Santo, que eu gosto muito. Branquinho, lindo de viver. E aqui nesse cantinho, essa caixinha aqui, eu tenho muito carinho por ela. Essa caixinha aqui, gente, eu guardo também bijuterias. Quem fez foi a Tânia, a minha amiga Tânia do canal... Ela tinha o canal, né? Agora, ela não tem mais o canal. Ela chama Tânia Azufo. Muitos de vocês podem já ter conhecido. Ela fez essa caixinha aqui, ela é toda feita de caixinha de leite. Revestido com tecido. Ó, ela é toda revestida com tecido, que é uma coisa que eu amo demais. Eu amo caixas revestidas com tecido. Eu acho um charme. Ó o barulhinho. Eu fiz ela aqui. E aí, tem as gavetinhas, gente. Olha que fofura. É, ó, as gavetinhas por dentro também. Olha, toda revestida com tecido. Então, eu amei. Olha, gente, olha a delicadeza. Olha lá, é caixinha de leite mesmo, olha. Vocês estão vendo? Olha a criatividade da pessoa. E ela me mandou de presente junto com outras coisas, inclusive com plantinhas. Não é de apaixonar? Não é de amar demais? Então, todas as vezes que eu olho pra essa caixinha, eu lembro da Tânia, né? Então, isso aqui eu ganhei da minha netinha Manu. Então, é muito bom. Isso por isso que eu falo. Nunca eu quero me desfazer dessa caixinha. É uma memória afetiva, né? Então, aqui tá. E essa coxa. Vamos falar da coxa. Por isso que eu falei que o vídeo ia ficar grande. Essa coxa aqui, ela tem um significado impressionante. Essa coxa aqui, quem fez foi minha irmã Nancy, tá? A mesma irmã que mandou fazer as mantas ali. É uma mantinha, né? É um chale. É um chale, na verdade. Essa minha irmã, ela é a melhor artesã que eu conheço. Sério, gente. Pense em mãos. Vocês falam, muitos falam que eu tenho mãos de fada. Essa minha irmã Nancy, que é a minha irmã mais velha, essa tem mãos de fada. De verdade. Gente, ela costura, ela faz artesanato, ela borda, ela pinta, ela faz tricô, ela faz crochê. As minhas duas irmãs são artesãs. A Nívia faz aquelas coisas lindas de crochê, que eu já mostrei, inclusive, aqui no canal. Então, vocês estão vendo. Ela fez essa coxa pra mim. Ela tinha esse tecido aqui, que era um tecido de um pano de cortina. Colocou essa renda, deixa eu mostrar. Essa rendinha na toda borda, né? Toda a volta. E colocou esse cordão aqui, né? Ó. Toda a volta. Ela é bem grande. E aproveitou. Reaproveitamento, pessoal. Reaproveitamento, ó. A gente não joga nada fora. A gente aproveita tudo. Ela é forrada com outro tecido, olha. Ela é bem pesadinha, essa coxa, bem bacana. E todos esses tecidos que vocês estão vendo aqui, pintados à mão, foram tecidos que a minha mãe pintava. Como vocês viram, ela pinta quadro. E a minha mãe também. A minha mãe era costureira, costurou mais de 20 anos pra fora. Sustentou nós costurando pra fora. E depois ela fazia muito. Ela fazia panos de prato, caminhos de mesa. Ela fazia, ela pintava quadros. Fazia bonecas. E ela ia fazendo esses tecidos, tecidinhos assim. E guardava numa pasta pra testar, pra passar o tempo, pra treinar. Ela treinar as pinturas dela. E vocês viram que só tem flores, né? Porque não se sabe que eu amo plantas, flores. É celebrando verde. Então, ela fez essa coxa com os pedacinhos dos... Porque tinha ficado pra minha irmã esses tecidos. Numa pasta que minha mãe deixou. E aí, olha o capricho. Ela costurou em cada quadradinho de tecido. Ela costurou isso aqui, ó. Tá vendo? Esse bordadinho aqui. Tudo arrematado no maior capricho do mundo. Linda essa coxa de viver. Olha. Então, aqui tem desenhos de quando minha mãe começou, mais simples. Depois, né? Outros. Ela ia fazendo e guardando. Agora, olha essa casinha. Vocês sabem que eu amo casinha, né? Olha, gente. E aí, é isso, gente. Essa coxa aqui, ela tem um... Eu tenho uma paixão. Porque foi um carinho muito grande da minha irmã. Muito obrigada, Nancy. Já agradeci mil vezes, né? Mas... E da minha mãe, né? Ela teve esse carinho de pegar as pinturas da minha mãe. Fazer essa coxa e me mandar. E detalhe. Vocês não estão entendendo. A caixa que veio. A caixa que veio. A coxa. É uma caixa enorme, linda. Toda revestida. De papelão bem grosso. E toda revestida com tecido. Que ela revestiu. Então, assim... A caixa eu mostro uma outra hora. Tá lá no escritório. Tem palavras, né, gente? Isso é uma coisa. Que tem que ficar de mãe pra filha. De filha pra neta. De neta pra bisneta. E vai, né? Pra posteridade. Mesmo quando eu não estiver mais aqui. Nunca pode se perder uma maravilha dessa, né? Então, é isso que eu queria. Por isso que eu queria mostrar o meu quarto. Pra mostrar pra vocês, né? Minhas memórias. As coisas lindas. As emoções. Vocês viram que eu me emocionei? Estou emocionada. Porque eu lembro da minha mãe. Pintando. Olha. Eu acho tudo muito perfeito. Ela tinha mãos de fada. E a minha irmã transformar isso numa lembrança. E tem mais, viu, gente? Na caixa veio mais pedacinhos de pano que eu vou fazer uns quadrinhos. Eu vou fazer uma parede, uma estação com quadrinhos. Todos com as pinturas da minha mãe. Tem muita fruta. Que é bom pra pôr na cozinha, né? Então, é isso. Ela fez uma outra coisa pra minha outra irmã. Ela fez uma toalha de mesa também assim. Com pedacinhos de tecido pintados pelas mãos da minha mãe. Então, é uma gratidão muito grande. Todo esse carinho. E esse é meu quarto. Com as plantinhas. Ah, vocês viram que aqui em cima eu tenho, acho que eu já falei, né? Mais uma espadinha de São Jorge. Com esse vidrinho aqui. Tá na água. Não é? Plantinhas dentro do quarto. Pode sim. Plantinhas que vão bem. Tem várias plantas que vão bem dentro do quarto. E olha como ficou bonito esse cantinho com esse vidro. Aqui. Eu pus aqui porque esse imóvel, ele é muito resistente. E o vidro ficou pesadinho, né? Então, achei por bem por aqui. Olha aqui, Anitta. Ela adora vir aqui, mas eu não vou deixar ela subir em cima da cama. Eu vou dar uma pinceladinha, gente, no meu banheiro, tá? Eu ainda quero fazer umas coisas aqui. Mas já eu tenho ali, ó, um dólar. Umas mudinhas que eu que fiz. Num vaso grande que eu tinha. Pendurado ali. Aqui eu tenho essa folhagem aqui, linda. Ó. Ali, na parede, eu tenho um ramo, né? Daquelas folhas e flores desidratadas. Que eu achei que ficou bem legal. Ficou bem aqui em cima, ó. Tá vendo? Aqui. E ficou ali, ó. E ali no cantinho eu tenho um vaso com sansevérias. Essas estão plantadas. Então, esse é o meu banheiro, simplesinho. Mas que já tem informações aqui de plantinhas, né? É o suíte aqui desse quarto. Eu vou finalizar o vídeo, gente. Eu vou finalizar o vídeo aqui. Porque é uma coisa que eu acho que vale a pena, né? Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Meu muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado de eu abrir aí a porta do quarto. Pra mostrar, né? Um pouquinho mais de mim. Um pouquinho mais das minhas coisas. Minhas memórias afetivas. Minhas ilustrações. Eu gosto de colocar coisas assim na parede. Coisas que transmitem coisas boas, né? Memórias boas, né? Gosto muito. Memórias que nos trazem lembranças, né? Às vezes a gente se emociona aí. Mas é porque é isso mesmo, né? A vida é cheia de emoções. Gente, vou finalizar o vídeo. Minha gratidão. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!